Oi, essa é a edição de sexta-feira, 10 de fevereiro, e hoje no Jornal da Cidade a gente te mostra que já começaram os atendimentos pelo SUS para os pacientes com câncer aqui em Labras. No quadro Você Repórter tem um flagrante que foi registrado lá no Jardim Glória e nessa edição tem ainda a previsão do tempo para o fim de semana. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Labras já está oferecendo consultas pelo SUS para pacientes com câncer. A novidade começou a funcionar na semana passada e é um alívio para quem fazia esse acompanhamento lá em Varginha. Confere aí. O atendimento acontece uma vez por semana num espaço que fica no Hospital Vaz Monteiro, no centro da cidade. Essa parceria também envolve a Secretaria Municipal de Saúde e a Uncominas. Agora, os pacientes que vão começar a fazer o tratamento de câncer já tem o acompanhamento do médico em Labras. Antes, isso acontecia em Varginha. Uma van levava todos os pacientes e todo mundo tinha que ir e voltar junto, passando o dia inteiro fora. E para quem já está em tratamento, o acompanhamento do médico por aqui também vale. Ah, melhorou muito. Só o fato de você não ter que ficar indo para outra cidade e fazer o tratamento na sua própria cidade é a melhor coisa que aconteceu. Uma vez por semana, a equipe da Uncominas faz os atendimentos em Lavras. Segundo o médico, essa proximidade ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes com câncer. Hoje, em Lavras tem um volume muito grande de pacientes em Varginha. Eu trabalho lá, então eu sei a dura rotina dos pacientes que saem daqui para poder fazer tratamento lá. Então, eu acho que, primeiramente, vai ficar uma situação mais confortável para quem vai, porque eu acho que vai ter menos gente. E para quem faz o acompanhamento, é melhor ainda, porque ao invés de ele andar 110, 120 quilômetros, às vezes ele vai pegar um ônibus ou pegar o carro e vir aqui e ser atendido de uma forma muito mais tranquila, mais rápida. O prefeito de Lavras, José Xerém, é uma das pessoas que luta por esse serviço aqui na cidade há pelo menos cinco anos. Agora que os atendimentos começaram, ele explicou que os moradores da região também serão beneficiados. Tive a felicidade de, como presidente do SISLAV, representando o consórcio de saúde da nossa região, poder convidar os outros prefeitos dos outros municípios a participarem do programa, porque é um processo muito doloroso e precisa de solidariedade. Solidariedade com os seus que estão aqui, mas com todos os outros que você possa atingir e trazer algum tipo de benefício. Todos os prefeitos aceitaram participar dessa parceria para iniciar o tratamento pela Oncominas com o doutor Rodrigo em Lavras. E nós vamos poder ofertar essa consulta, essa avaliação até o início da quimioterapia para todos os pacientes da nossa região. E no futuro, daqui quatro anos, cinco anos, três anos, a gente ter o serviço de oncologia clínica aqui plena, funcionando pelo sistema público de saúde. E hoje a gente te mostra um flagrante que foi feito lá no Jardim Glória, no quadro Você Repórter. O Sebastião José mandou pra gente esse vídeo aí, que foi feito na rua Raimunda Marques, que é uma das principais do bairro. Os dois cavalos seguiram tranquilamente pelo meio da pista na manhã de quinta-feira. Não tinha ninguém cuidando e ele reclamou do perigo no trânsito. A gente entrou em contato com a prefeitura e eles disseram que a criação de cavalos dentro da cidade é proibida. Quando isso acontecer, o morador tem que ligar pra ouvidoria no telefone 156 e aí uma equipe da vigilância vai verificar a denúncia. Nesse caso aí do vídeo, que foi no meio da rua, a recomendação é de ligar direto pro setor municipal de trânsito, porque o perigo é maior. O telefone de lá é o 3694-4074. E o fim de semana chegou, a gente mostra como tá a previsão do tempo aqui pra Lavras. No sábado, o dia começa com sol e logo as nuvens aparecem. A temperatura varia entre 19 e 33 graus. Pode chover à tarde e à noite. A chance é de 60% com 8 milímetros. As rajadas de vento chegam a 8 km por hora e a umidade do ar que despenca pode ir aos 24%, o que já é estado de atenção. Pro domingo, a condição é a mesma. Os termômetros variam entre a mínima de 18 graus e a máxima de 32. Tem chuva rápida com 5 milímetros e 60% de chance dela cair. Ventos em 13 km por hora e o tempo seco melhora com a umidade do ar na casa dos 34%. Então é isso, o Jornal de hoje acabou e a gente volta na segunda-feira. Um excelente fim de semana e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho